Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, hoje eu vou te ensinar o seguinte 8 coisas que te fazem perder tempo no mercado No mercado geral, beleza? Forex, no mercado financeiro no geral Perder tempo é perder dinheiro, né? A coisa mais valiosa que você tem é o tempo Você sabe que o seu tempo aí tá em contagem negativa, você tá ficando cada vez mais velho Daqui a pouco, puf, acabou então, o tempo é muito importante E no mercado, né? O quanto você conseguir encurtar o seu tempo pra poder aprender algo E conseguir já aplicar uma estratégia é melhor, porque qual que é o seu objetivo? Conseguir aplicar uma estratégia Só que pra você aplicar uma estratégia, você precisa aprender ela Então, até aprender A gente tem um espaço entre o aprendizado e começar a praticar Então, tem um tempo ali Se você utilizar esse tempo com qualidade Esse tempo pode ser encurtado até você começar a praticar e praticar com qualidade E é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje Dica número 1 Seguir muitas estratégias, né? Você pode operar o gráfico limpo, que é o que eu faço Tem várias formas de operar o gráfico limpo, né? Análise gráfica, price action, vou falar do price action aqui Análise técnica, né? Indicadores, rastreadores de tendência, aciradores de tendência Algumas ferramentas como o Fibonacci, por exemplo Enfim, Pivot Point O cara, tem muitas opções Muitas formas de operar Então, seguir muitas estratégias vai te atrapalhar Porque cada estratégia vai estar te dizendo alguma coisa No final, todas elas vão tentar te levar pro mesmo objetivo Toda estratégia, independente da qual estratégia você só vai ganhar dinheiro se o mercado andar Entendeu? Porque você ganha por acumulando pontos Entendeu? Então, se você tá lá numa operação e tá ganhando um por ponto, né? A tua operação vale... cada ponto vale um dólar A operação tem que andar 500 pontos pra você ganhar 500 dólares Então, pensa no seguinte Se o mercado ficar ali consolidado Independente de qualquer estratégia Ela só vai te dar o dinheiro se o mercado sair daqui Dessa lateralizaçãozinha aqui, dessa consolidação, né? Até aqui Aí você vai ganhar Então, toda estratégia vai tentar te levar pro mesmo lugar Então, existem várias formas Eu falo assim, existem várias formas de se enxergar a mesma coisa Só que a diferença é que cada estratégia vai te dar pontos diferentes de entrada E pontos diferentes de saída Outra questão também é que algumas estratégias serão mais mecânicas, entendeu? A gente chama mais de setupzão, sabe? Setup Ainda tô pra fazer um vídeo sobre isso no YouTube Falando sobre setup e tal, média móvel Eu quero atualizar esse conteúdo Que é um conteúdo muito interessante, por exemplo Duas média móvel Marroa e Marroa de 20 períodos Uma de máxima e uma de mínima Entrando na de máxima, saindo na de mínima Entrando na de mínima, saindo na de máxima, por exemplo Isso é um setup, entendeu? Setupzão É outras análises mais discricionárias Tem que você vai analisar vários pontos Falemate era mais análise, sabe? Quando você vai escolher o tipo de estratégia que você vai operar Você tem já que definiu o que você quer Não dá pra aplicar tudo Não dá pra colocar tudo Ah, eu vou usar falemate com média móvel Até tem como usar falemate com tudo Essa é a grande vantagem da falemate Eu posso mostrar isso em vídeo Mas tem que saber usar Existe uma forma muito inteligente de usar falemate com média móvel, por exemplo Mas falemate com média móvel é uma estratégia Falemate é uma estratégia Falemate pura Falemate gráfico semanal M15 M1 é uma estratégia E isso já é o suficiente pra você operar A gente já tem um conjunto de estratégia muito grande dentro de família Um leque muito grande, entendeu? A técnica é sucesso tudo Então coloca a Fiamate hoje dentro da família das técnicas que a gente tem com opção Então análise técnica, prefecto, entendeu? Análise gráfica A Fiamate também no geral Então é importante escolher aí uma delas Segunda O WhatsApp Geralmente você faz uma boa análise Aí você compartilha no WhatsApp Você tá pensando em ficar comprado Você tá lá comprado e compartilha no WhatsApp O que vai acontecer? Tem lá uns meia dúzia de pé de cachorro vendido Aí você vai deixar de ficar comprado E vai seguir a manada Sempre vai seguir a manada Você não tem o que fazer lá Então se você sabe operar Já tá tranquilo Já tá estudando ali Já sabe onde encontrar a informação Se você não for Zé Povinho Você não tem que ficar lá Porque ali é só o lugar de Zé Povinho Entendeu? Então se você tá focado Se você é alta performance Entendeu? Você não tá lá Águia não tá lá Não tá lá Galera não tá lá Entendeu? Então E o trader que tá operando foda Foda O trader pá Não tá lá É o que você quer ser Então O teu comportamento agora É Vai refletir no futuro Então o WhatsApp acaba te extraindo Entendeu? Sem contar que Ele te traz muita informação desnecessária E muitas vezes A informação é conflito de interesse Então toma muito cuidado Pra não ter essa regra E assim Muita gente vai falar muito Ah Sua análise tá errada Seu estudo tá errado Não sei o que tá errado Quem é a sua pessoa Pra falar que seu estudo tá errado Entendeu? Então o WhatsApp pra mim Não presta Número 3 Não saber diversificar Uma coisa que te faz perder tempo aí também Porque A diversificação é importante Não adianta deixar o dinheiro parado Entendeu? Tipo poupança Eu falo uma coisa No método Que assim O cara que tem pouca grana Ele tem que centralizar No mercado mesmo Caral Não tenho nem mil reais Marção O cara aí tá lá Às vezes eu tenho dinheiro Do curso Coito Mas pô Não tem mil reais Ele tem que focar no mercado Entendeu? Foca ali Pega um ouro Vai operar um chá USB Ali O cara tem que focar Em um mercado Entendeu? Cara É o que eu sempre falo Não adianta esse cara Operar vários mercados Porque é bom ele se ficar ali Focadão Praticando E colocando dinheiro E aportando Até ele poder Diversificar isso Então Eu passo muito isso no método Ele tem que focar ali Na minha Na minha humilde opinião Eu indico pra esse cara Entrar por fora Esse cara é a melhor opção Ele vai poder operar O mínimo do lote possível Ele vai poder operar Tranquilamente Ele vai acompanhar Volume de mercado Ele vai conseguir chegar Nas regiões ideais Então assim O forex é ideal Pra esse início A gente tem cara Que gosta de aventurar Entendeu? Entrar de cabeça ali No mini Por exemplo Que pra mim Não é pro cara Que tá começando Que pra mim Mini o cara Tem que operar 10 mil pra cima Então Na minha opinião Ele tem que escolher Esse mercado específico Porque ele não tem Muita grana Agora se ele tem ali Mil reais pra cima Mil e quinhentos reais Pra cima Dois mil reais pra cima Ele já começa A poder ter outras opções Já que ele tá consciente Que ele vai ter Essa rotina de apoio Porque não adianta Ele colocar o dinheiro Uma vez na corretora E achar E querer crescer Aquele dinheiro O resto da vida Então é aquele ali Que ele quer ter Sabe? Ele tem que ter um Prensimento de crescimento De vida De onde tá vindo o dinheiro De onde vem o seu dinheiro E aí? Tá sobrando algum Pra colocar em algum lugar E como é que sobra? Ah, mas tem que sobrar mais Tem que trabalhar mais Tem que fazer alguma coisa Mas pra sobrar mais Tem que ter essa rotina E essa rotina Com bons hábitos Vai fazer seu capital crescer E aí você já pode Começar a diversificar Um pouco mais O método do Família Geralmente é isso Ele ensina o cara Operar com pouco Começar ali com pouco Até esse cara Chegar na opção De diversificar a carteira É isso que a gente ensina Então a gente já ensina Todo tipo de mercado Pro cara entender Como ele pisa Em cada mercado Entendeu? Quatro Alavancar demais Número quatro É o seguinte Alavancar demais Porque muita gente Quer fazer dinheiro rápido E o alavancar demais Vai fazer com que você Pergue seu capital Muito rápido Se você perder ali Dez por cento Numa ordem Cara pra você recuperar Isso vai ser complicado Você vai ter que expor ali No mínimo vinte Trinta por cento ali Pra recuperar o que você perdeu E possivelmente Se você tomar dois stops ali Já é É game over pra sua conta Entendeu? Então vai ficar complicado Pra você recuperar Já que você sabe Que vai ficar complicado Pra recuperar É importante você Não dar esse passo Entendeu? Então não pisa dessa forma Eu recomendo ali Mais ou menos Zero ponto zero meio Por ordem Até porque assim A galera confunde Alavancagem com exposição Alavancagem não tem nada A ver com exposição Você pode ter uma alavancagem Na conta de mil Se você tem a consciência Que tá operando Dentro do gerenciamento De risco Você não vai utilizar Essa alavancagem de mil Por isso que a pessoa Fala você ver Marcelão Muita pergunta pinta Mas quanto de alavancagem Você indica Pra eu abrir uma conta Os caras perguntam Quanto que é de alavancagem Que eu indico Pra abrir uma conta E assim Geralmente o padrão ali É 100 Mas você não vai usar 100 Porque Pensa só O contrato padrão Do euro dólar É de 100 mil dólares Pra você abrir Uma ordem do euro dólar Você tem que abrir Com 1.0 Uma alavancagem De 100 pra 1 Ela te permite Que a sua conta Abra essa ordem De 1.0 Entendeu? Porque se não tivesse Alavancagem de 100 Você teria que ter 100 mil dólares Pra abrir a ordem De 1.0 Simples assim A alavancagem Ela serve pra isso Então ela permite Ali que a sua conta Abra lotes maiores Se você opera Dentro do gerenciamento Você não vai precisar Usar essa alavancagem Toda Entendeu? Eu não vejo tanto sentido Assim o cara Pegar tanta alavancagem Pra operar Eu peguei Tem corretora Eu já vi corretora Dando 4 mil 5 mil de alavancagem Ela vai realmente Permitir que você opere Na mão boa Ela vai te permitir Uma mão legal Só que assim Se o mercado Respirar um pouquinho Conta Ele dá aquela Respiradinha Pra baixo O próprio nome disso Tá alavancado Uma assopradinha Pra baixo A sua conta já era Então você vai permitir Que um pequeno movimento De mercado Quebre a tua conta Então Na questão de administração Da carteira Até de carreira Não faz sentido Entendeu? Você quebrar ali Pensa O seu material de trabalho É o dinheiro E aí simplesmente Você vai arriscar O teu trabalho Num dia Não faz sentido Então você tem que Fracionar a tua grana E se expor ali Dentro fracionado Que você fique tranquilo Geralmente é aquilo que eu falei Não passa de 2% Não é que complica Mas se tá começando Fica no 0,5 A 1 lá Tá tranquilo Entendeu? 5 Trocar de paridade Trocar de paridade No começo É a mesma coisa Que trocar muito de estratégia Você tem que ter uma estratégia E você tem que ter uma paridade E seguir aquilo por um tempo Pelo menos ali uns 6 meses Eu diria Quando eu parte do meio Que já opero há muito tempo Quando eu troco de paridade Eu tava operando na HK50 E depois eu troquei Pro Shaw FD Eu fiquei uns 6 meses ali Praticando Lates Menores Treinando Entendeu? E vendo Encaixando Conhecendo Barato Entendendo A gente tava batendo No semana A gente tava voltando Entendendo o jogo Eu postei tão bem Aqui no YouTube Tem tantos vídeos Meu aqui Falando de Shaw FD Várias análises No YouTube Vai lá no YouTube E acompanha As análises E o gráfico E postei muitas vezes O resultado Durante a semana Então pra eu trocar Do HK50 Puxar o SD Já foi assim Um período de tempo Eu gastei um período De tempo Então eu fiquei ali Mais ou menos Quase 6 meses Testando Depois pra entrar de vez E largar o HK50 Entendeu? Então se você vai Tá começando no mercado Agora e não quer perder Muito tempo Fica numa paridade só Cria rotina nela Pratica ela Foca Não foca no dinheiro Foca em seguir A operação Em seguir a estratégia Tenha o prazer De ver o mercado Seguindo aquilo Que você programou Aquilo que você desenhou Não pensa no dinheiro Vai só pelo prazer Entra com lotes menores Entendeu? Fica numa paridade ali Vai usando ela 6 meses 7 meses 2 meses 3 meses É muito pouco tempo Não tem como É muito pouco tempo É... Pra medir alguma coisa E a gente nem sabe Às vezes Se você tá seguindo Com qualidade Porque não adianta Seguir uma rotina Seguiu lá 1, 2, 3, 4 Quinto dia com rotina No sexto dia Tu já colocou Outra parada Aí vou colocar Uma mediazinha móvel Aqui no sexto dia Já cagou Já não é mais a contagem 1, 2, 3, 4 Já começou De novo Então toda vez Que você colocar Uma coisinha lá Diferente Você tá começando Do zero Entendeu? Por quanto tempo Você tá seguindo Uma frequência É isso que você tem Que entender Por quanto tempo Você segue a frequência E você quebrou A frequência Se você colocar Uma média Aí eu coloquei Um rastreador Aí eu coloquei Agora isso Você quebrou A frequência Então a sua contagem Começa do zero É importante Eu tento manter A minha frequência Por muito tempo Entendeu? E ainda sou humano Sou humano Ainda erro Então já é difícil Pra mim Eu tenho que ter Autocontrole Absurdo Vocês não tem noção O que é colocar A send lote no ouro Vocês não tem noção Que é toda semana Meia milha Ali Plá Pressãozinha Entendeu? Então assim É complicado Então eu já tenho Que me programar Muito bem Imaginem vocês Aí agora Então peçam Muita atenção nisso Número 6 Rotina operacional Rotina operacional É o seguinte Por exemplo A minha rotina No show SD Analisar mercado No domingo Tentar bater Essa ordem Ali Já no domingo Pra segunda Numa terça Bati o meu Tem que parar E a semana Tem gente que tenta Fazer mais um Ele tenta fazer Ele opera todo dia Eu tô operando É a rotina do cara Então tem vários tipos De rotina Quem tem que criar A rotina é você Você que trabalha fora Ah Marcelo Eu tô analisando o mercado Cara eu só perco tempo Analisando o mercado Aí eu coloco o training stop Eu ensino isso no método Aí eu coloco o training stop E acabou E vou seguir minha vida É a rotina do cara Tem o cara Que analisa o mercado Faz a marcação Entra Depois vai acompanhando Pelo celular Sai pra trabalhar Faz as coisas dele É a rotina do outro cara Então é você Que tem que entender o seguinte Eu tenho aqui Um game pra frente Eu tenho um jogo aqui Eu vou focar aqui O que que eu vou focar? Ah É que vocês acham que o Forex É que assim Deixa eu quebrar agora O encanto de vocês Que acham que no Forex Vocês vão sentar aqui no PC Aqui ó E vai sentar por 20 minutos E vai resolver a vida Esse não é o Forex Esse não é o Forex Sentar no PC aqui 20, 30 minutinhos E resolver a vida Forex é o seguinte É sentar no domingo Analisar Fazer o estudo Se posicionar Ficar tranquilão Acompanhar pelo celular mesmo Se você quiser Tirar uma soneca Eu abro o áudio no domingo Acordei segunda ricaça Já Pode ficar o áudio todo de boa Entendeu? Mas eu tava tranquilo Com a minha posição Fui dormir tranquilo Com a minha posição Num Forex Não vai resolver a vida rápido Ah mas eu já abri o áudio E fechei rápido Eu leio Na hora de uma notícia Aconteceu Esporadicamente Não é toda hora Então a rotina operacional Ela tem que estar desenhada Dentro desse parâmetro Domingo Analisa o mercado E partiu Escolheu o mercado Que você vai operar Você vai saber a rotina Que você vai aplicar Sobre rotina Não tem muito segredo Eu fico sempre concentrado Na operação Abri a ordem E eu fico concentrado Até fechar a hora O que é ficar concentrado Não é ficar aqui ó Mas é ligado cara De hora em hora Dá uma olhadinha Entendeu? Já sabe? Já tem na cabeça E fala Meu take tá em 18,18 Eu entrei em 18,10 Porra Meu stop tá em 18,6 Qual é o segredo? Tá olhando aqui Você sabe que você vai Será em 18,10 Você sabe qual é o preço Que você vai tirar O risco Entendeu? Então se você colocou Ctrl e stop ali Pra não ficar acompanhando Deixa rolar Número 7 Opção binária Opção binária O pessoal vai bater em mim agora Porra Mas é uma opção binária Cara Opção binária pra mim é o seguinte Opção binária É uma grande porta de entrada Pra quem tá começando Porque todo mundo Que entra no mercado Vem pra opção binária O cara entra na opção binária Quebra a cara Ele vê que não é aquilo O cara entra na opção binária Ele quebra a cara Ele vê que não é aquilo Que ele pensava Porque venderam opção binária Pro coitado Com o mercado financeiro Entendeu? Chegaram no coitado E falam Eu tô operando a bolsa Esse é o papo Os caras de opção binária Os caras falam Ó, eu tô operando a bolsa Você vai no Facebook Tá cheio de cara Desse aí no Facebook Você vem conhecendo o projeto Aí você vai lá Ver a tela do cara O cara tá operando Que é option Aí tá de sacanagem Porque assim Opção binária Eu não tenho nada na conta não Eu jogo poker Entendeu? Eu jogo o que vocês quiserem aí Mas opção binária Não é mercado financeiro Seu dinheiro não tá no mercado Eu sou do mercado financeiro Eu pego a minha grana Eu só tenho coragem De colocar o meu dinheiro Naquilo que é certificado Entendeu? Eu opero numa corretora Regulamentada Então Não faz sentido Eu colocar o meu dinheiro Numa casa de apostas Opção binária Pra mim é isso Opção binária Não é mercado financeiro Entendeu? Só por isso que Eu não apoio Eu acho que você pode perder Muito tempo Acreditando que binária Quando você acredita Que binária é mercado financeiro Você acaba perdendo tempo Porque binária Ela pega apenas uma informação Do mercado financeiro Só que essa ordem Não vai ao mercado Essa ordem não vai pro mercado Então se uma ordem Não vai pro mercado Não faz sentido Eu tá comprando Uma parada Que não tá indo pro mercado Entendeu? Então binária Te faz perder tempo Agora porque Se você quer entrar Pro mercado financeiro Binária Faz você perder Vai fazer você perder O seu tempo Agora se você quer apostar Ah eu gosto de jogar poker Eu gosto de jogar baralho Eu gosto de jogar alguma coisa Aí é binária Vai lá pro binária também Treito esportivo Vai pra lá O cara fala que treito esportivo É mercado Já que os caras falam Igual a Deus É de doença Por isso que eu não fico Na internet Mas eu só entro na internet Pra gerar conteúdo Entendeu? Price action Nossa Agora os caras Vai me matar Agora Fazer de binária Agora eu vou falar de price action Agora os caras Vai No Marcelão Eu vou seguir Price action Cara Price action Na minha opinião é o seguinte O mais importante Pra mim São regiões de negociação Não o padrão Que tá acontecendo ali Entendeu? Eu utilizo o gráfico Para certificação do preço Eu particularmente Utilizo o gráfico limpo Dentro da minha estratégia Ela tem muitos fundamentos Canal Né? Pote Resistência Expansão Retração Muita gente compara isso A Fibonacci Né? Nós temos Teoria da tendência Né? Reversão Nós temos ali um pouco De teoria de Dow Eliott E a minha A variação de tempo gráfico Eu tenho fractal Então Eu tenho muita técnica Ali envolvido Sabe? Muita técnica No meio da minha Fundamentação de entrada O cara ele começa A estudar Price Action Eu vejo isso Muito no iniciante Porque a gente Já formou muito aluno Né? E eu conheci Todo tipo de aluno E o que eu percebo Às vezes O cara começa A aprender o Price Action E ele perde muito tempo Porque a ideia do vídeo É o que te faz perder tempo Essa que é a ideia da conversa E muito cara perde tempo Quando ele começa A aprender aqueles padrões Tô ligado Tô ligado Mulher grávida de alta Martelinho Ombro e o cabeçal Alguns padrões Ali É... Que a galera opera Uns triângulos Aí faz a expansãozinha Aquela coisa bonitinha Né? Stopzinho no último fundo Rompe o topinho Stop E isso é muito pouco Para o seu operacional É muito pouca informação Porque geralmente Você tá preocupado Só no padrão Aí o cara começa A virar um seguidor De padrão Aí toda vez Que dá um padrãozinho Daquele Ele faz uma entradinha Olha que bonitinho Então ele fica lá Só caçando Ele vira um caçador Ele fica lá Caçando martelinho Aí fica lá O caçador de martelinho O caçador de martelinho Ele fica lá Caçando martelinho Aí só que dá o martelinho Ele pá Ele compra o vento Ele pá Ele com o martelinho No alto Ele quando dá o martelinho Pá Ele vende Aí deu o martelinho Invertido Ele compra É bonitinho Só que assim Você vai perceber Que se for fora de região Se for numa região foda Uma resistência Ou um suporte Esse padrãozinho Que qualquer padrão Tá? Que tem vários padrões Qualquer padrão Qualquer padrão que rolar ali Em cima daquela resistência Possivelmente Vai ter uma consolidação Ali perto daquela resistência Entendeu? Vai acontecer o padrão E vai ter a consolidaçãozinha Ali no meio Esse padrão Perdendo a mínia Ele vai ser um gatilho de entrada Mas o gatilho de entrada Não foi em qualquer região Foi numa resistência foda Num suporte foda E aí entra a marcação FireMate Entendeu? Sabe? Aí entram As marcações A técnica Então não tem por que O cara perder tempo Só caçando O padrão no price action Sabe? Hoje poucas pessoas fazem isso Antigamente era Antigamente a pessoa Perdia muito mais tempo Pra ser Hoje em dia A galera já tá vindo Mais ligeira Mais esperta Já tá vindo Com uma estratégia Mais completa Como a FireMate Por exemplo A maioria já cai de cara A FireMate A FireMate é a técnica Mais utilizada Hoje em países Da língua portuguesa Eu brinco que é o seguinte No mercado Pode reparar aí Agora Pode reparar Já deixa o like Só por essa aqui agora Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Porque é o seguinte Bombril Bombril É esponja de aço Os caras Você não vai no mercado Você não fala Bombril Ah me dá uma esponja de aço Mas é bom assim Tem outros aí Que eu já esqueci Mas o Bombril Por exemplo É um grande exemplo Entendeu E a FireMate também O cara vem pro mercado Hoje e não fala assim Eu tô aprendendo análise gráfica Eu tô aprendendo Não O cara já fala Eu tô aprendendo o FireMate Entendeu É assim A FireMate já é essa Essa é a importância No mercado Entendeu Band-Aid também Band-Aid O Band-Aid também É uma marca Que o cara olha ali e fala Aliás Lembra aí Quais marcas Quais marcas Se compara a FireMate Nesse mesmo exemplo Que eu dei de Band-Aid De Bombril Que eu tô esquecido aqui Coloca pra mim no comentário Se você lembrar Quais marcas aí também Comparar a FireMate Porque a galera hoje Entra no mercado O cara não quer Ah o que você tá aprendendo Eu tô aprendendo o FireMate Então a coisa tá mudando Beleza Já deixa o like Só por causa disso Deixa o like aí E se inscreve no canal também Se inscreve no canal Já vai lá no meu Instagram Dá uma olhada na minha aba Boletando lá O que eu fiz nos últimos seis meses Você vai entender Toda a minha conversa Beleza E já segue lá também E é isso Se inscreve aí Comenta e vamos que vamos T.I. T.I.